Unidos pelo sambo, o preto e o branco pediram passagem. O bloco Não Empurra que Sai veio representando a grande alegria, uma das regiões mais populosas da cidade. O orgulho de morar bem tomou conta dos componentes. 20 anos que a escola não saía na rua, nem bloco, nem escola de samba, nada. E resolvemos assim, em última hora, formar o nosso bloco de embalo, Não Empurra que é pior. E deu certo. Primeira vez que eu desci em carnaval e animei. Cidade da Alegria, show de bola! A agrimeção se apresentou com cerca de 100 componentes. Os investimentos que mudam a qualidade de vida foram bastante exaltados. No quesito empolgação, a bateria não decepcionou e fez bonito. E estamos juntos, todo mundo junto. Isso aqui é todo mundo aqui, uma família da Cidade da Alegria. Nem a forte chuva pouco antes do desfile oficial foi suficiente para esfriar os ânimos do bloco Vai Com Tudo, o enredo mundo da fantasia. Foi uma viagem ao universo infantil. O samba no pé tomou conta de toda a avenida. Logo na comissão de frente, meninas e meninos provaram que sambar se aprende desde cedo, antes de ir à escola. As salas contaram com muito colorido, aproximando as histórias dos livros para o mundo real. Teve até pirata, se embarcando em terra firme. É gostoso, é bom estar aqui. O concurso de blocos de embalo conta com cinco agremiações disputando o título. Os primeiros foram fundados há mais de 70 anos. Desde então, a festa é reforçada com a ampla participação das comunidades. A animação debaixo de chuva é a mesma e a galera está muito animada aqui no Carnaval de Resende. A animação debaixo de chuva é a mesma e a galera está muito animada.